Olá Luzidete Silva do canal Rosas e Borboletas e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer esse belíssimo trabalho que é feito com fitas de cetim. O primeiro passo é fazer as duas rosas vou utilizar três rosas de cetim feita com fitas amarela e pink aqui todas do mesmo tamanho aqui vou precisar de duas rosas amarela e branca também da mesma medida e mais duas de verde e água com amarela então aqui para começar eu já tenho uma pregada aqui na toalha eu medi o meio da toalha aqui ó e preguei uma rosa então aqui olha eu vou pregar outra deste lado depois eu prego uma aqui aqui e venho com uma amarela prego aqui é mais ou menos aqui já tá marcação porque eu risquei com lápis aqui aonde eu vou trabalhar e depois eu vou explicando para vocês e mais uma aqui e agora desse lado eu vou pregar uma amarela e branca e depois amarela e verde água então gente aqui eu já montei o desenho de como eu vou fazer e eu agora vou ensinar para vocês como fazer a rosa aqui para fazer as rosas eu vou utilizar duas cores de fita aqui eu vou utilizar amarela e a pink aqui eu juntei com isqueiro eu queimei aqui a ponta selei as duas e vou dar seis dobrinha aqui ó uma duas três bem apertado quatro cinco e seis agora com isqueiro novamente se quiser fazendo com agulha também já costurando pode fazer e agora para ela ficar no tamanho dessa daqui eu vou fazer 15 voltas junto aqui ó e vou fazendo isso ó enrolo jogo da direita para esquerda ó e vou virando é fácil fácil você fazer essas rosinhas muito simples ó já fiz quatro voltas e agora eu pego aqui no meio dos dedos e vou fazendo isso para facilitar facilita o trabalho quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze doze treze quatorze e quinze e quinze voltas olha aqui ficou pronta a rosa que que eu vou fazer eu vou cortar vou virar aqui a ponta para trás assim e com o isqueiro vamos selar as ponta e agora eu pego um alfinete e vou prender aqui que é para não escapar e e agora eu vou pregar todas elas que já tá aqui então quer dizer nesse trabalho de hoje vocês vão aprender a fazer três pontos diferentes porque eu vou ensinar fazer o ponto ponto nó e também as rosas e as folhas aliás são quatro aqui eu já tenho uma rosa pregada olha e agora eu vou passar e agora eu vou passar para a próxima então olha eu linhavei aqui por dentro e vou sair aqui do outro lado com agulha e agora eu vou pegar a outra rocha que já está aqui na espera vou centralizar ela aqui no meio e vou às vezes ela até desmancha mas a gente segura a gente tenta pregar o máximo que puder que é para ficar um trabalho bem feito gente e escondendo sempre a linha para não ficar aparecendo os linhavo vai ficar um trabalho bonito tá bem trabalho bem apresentado e a gente arruma bem vai ajeitando e é para não não ficar torta e essas rosas você pode ir fazendo ela diretamente costurando só que assim como a gente vai pregar na toalha tá vendo então já fica muitos pontos então eu faço ela só e enrolando e depois eu prego já diretamente na toalha para não tá vendo eu vou pregar as outras todas depois que tiver todas pregada eu venho mostrar para vocês e aqui atrás olha a gente vai evitando de não fazer os pontos muito longe ó vai enfiando perto um do outro mesmo que depois aqui do outro lado a gente enfia e salta ressalta aqui mais a frente mas lá adiante mas lá adiante a gente tenta fazer lá do lado avesso quer dizer a gente tenta fazer tudo bem os pontos bem perto um do outro que é para não ficar para não ficar grosseiro o trabalho e a gente pega aqui por dentro vai vendo e aí salta até na frente e essa daqui já tá pregado aí ó já tá bem firme e eu vou pregar a outra agora mostrando novamente como é que eu faço para sair a agulha cá na frente eu faço isso olha vou passando de fio a fio e saio cá embaixo saiu em cima do do rosa então vou tentar pegar do lado do amarelo que é para não tá aí eu tô prendendo pregando a flor amarela e branca sempre com muita atenção para que a linha branca não apareça na fita amarela gente para ficar um trabalho bem com acabamento bem feito aqui ó acabamento quando você termina de olha é de pregar a rosa dá bastante nozinho na linha com a agulha é para não desmanchar e aqui vão escapar depois porque se a gente não prender bem o miolinho depois ele escapa pronto e vai segurando e vai prendendo refiando a agulha sempre para sair na curva das linhas brancas é para não ficar aparecendo os pontos e aí 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 A verde com o amarelo é verde água. E agora eu vou pregar ela aqui. Opa! Tá duro? A gente vai pregando assim, por dentro, e depois a gente dá o acabamento pra forar. Agora eu vou passar pra cá. Essa linha é um pouco escura. Ficava melhor linha branca, mas já tá nessa daqui, eu não vou tirar também. É tentar esconder o máximo pra não aparecer pontos. Isso. Isso consegue. Isso. Agora eu vou trabalhar com a fita salmão. Eu vou colocar mais ou menos um metro e meio. Talvez não precise tanto, mas é melhor sobrar do que faltar. Vou dar um nozinho aqui na ponta da fita. Com o isqueiro. Eu vou queimar, que é pra não desfiar. E vou... Vou enfiar aqui, ó. Que é pra esconder o nó. Tá vendo? E agora eu vou fazer o ponto atrás, que é jogar... Mais ou menos três pontos. Três linhas. Ou melhor, três tramas. Com cuidado pra não ficar torcida a fita. Vou fazer isso. É o ponto laçada. Vou fazer uma laçadinha. E aqui... E aqui... Vou fazer assim. Não vou apertar muito. Ele pode fazer assim também, ó. Fica mais fácil. É o ponto laço. Tchau. 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 Obrigado. Olha como vai ficando. A gente vai tomando base, consciência da distância dos pontos e fica tudo mais ou menos idêntico. Tá vendo? E aqui, vou fazer mais um. E pronto, já vou passar aqui pra dentro a agulha. E aqui, eu vou arrematar. Aqui, eu vou fazer uma folha aqui, umas folhinhas aqui. Eu tento fazer o máximo possível pro vídeo não ficar longo, mas olha, não tem jeito. Eu jogo pra cá. Agora, eu vou passar pra cá. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou passar aqui. Obrigado. Obrigado. Agora eu estou aqui, venho pra cá e vou fazer duas folhas aqui também. Só que essa folha aqui é feita assim, a laçadinha. Viro pra cá assim. Saio aqui no mesmo sítio, no mesmo lugar. Viro e faço outra aqui. Da mesma forma. E agora, o fio aqui, sai por baixo, fica duas folhas. Agora eu vou fazer mais duas folhas aqui também. Uma de um lado e a outra do outro. Então, quer dizer, eu já saio com a agulha aqui na frente, ó. Você tem que ter cuidado com a fita pra não ficar torcida. Tá vendo? E agora eu vou fazer mais uma. Aqui. Agora eu vou sair pra na frente. Fazer mais outra. E aqui, desse lado, mais uma. Esses pontos aqui, geralmente, é a nossa criatividade, sabe? A gente vai fazendo e vai dando discernimento pra gente criar mais coisas. Nunca fica um igual o outro. Aqui na ponta. Mais uma folhazinha. E já está. Como tá ficando bonito, não é? E agora eu vou terminar o outro lado, depois eu mostro pra vocês. E então, se eu for a riqueza. E aí? E aí? Obrigado. 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 Vou fazer o ponto nó. Aqui eu já fiz umas marcações aqui, uns pontinhos, mas isso não é obrigatório, não. Tem que ser. A gente faz aonde a gente quiser. Vou começar aqui. Pelo canto. Então, assim, e olha, o primeiro passo é esse aqui, gente. Olha, preste bem atenção. Segura a fita, encosta a agulha aqui na fita e faz isso, ó. Dá essa volta e enfia aqui no bem próximo e depois traz pra frente pra já dar o outro ponto, olha. Ó. Tá vendo? Como que é o ponto nó? Olha, a agulha já saiu aqui à frente, então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Encostei a agulha, ó. Dou a volta e aqui no pezinho. Olha, já vou sair mais aqui à frente que é pra dar outro nozinho. Tá vendo? Tá vendo? Olha, vou encostar aqui, trago pra cá e já vou sair aqui à frente pra dar outro nó. Tá vendo? Olha, já ficou três botãozinhos aqui na frente. Então, olha. É muito fácil de fazer, basta ter atenção, olha. Encosta a agulha, tanto faz do lado de dentro como pro lado de fora, ó. O importante é só você dar a volta. Sabendo dar a volta, você consegue fazer o ponto, olha. Tá vendo? E aqui, é ter atenção na hora de se... Ó, tá vendo? Ó, dá a volta aqui, enfia, traz pra cá pra fazer outro pontinho aqui. Agora, aqui faço isso e vou fazer outro aqui perto. Uhum, tá vendo? E aqui a gente vai preenchendo o tanto que a gente quiser fazer. Isso aqui não tem quantidade exata. Agora, esse aqui eu vou alargar ele aqui mais pra frente. Pronto. Vou fazer uns nozinhos aqui. E aqui. Como é que fica? E agora, eu vou fazer do outro lado também. Aqui, eu já terminei de fazer o ponto nó, tanto do lado direito como da esquerda. Mas, eu quero complementar mais esse trabalho. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer três pontinhos nós. Aqui, vou fazer mais três. E aqui, nessa ponta aqui, mais três. E eu vou começar por aqui. Já tenho a fita aqui. Olha, mais uma vez, gente. Olha, preste atenção como fazer, ó. Dá a voltinha, enfia. E já sai aqui na frente, no lugar aonde você quer fazer o próximo ponto. Puxa. Já fica o nozinho. Agora, olha. Faça isso a mesma coisa. Enfia aqui. E já sai aqui na frente, aonde quer fazer o outro. Tá vendo? Já tem dois. Agora, eu vou fazer mais um. Pra completar o terceiro. E agora, esse aqui, como eu vou arrematar aqui. Ó. Ficou três pontinhos aqui. Mas, eu vou passar aqui pra frente. Eu vou fazer mais três aqui, ó. Vou prestar atenção aqui, lá do avesso. Que é pra fita não ficar torcida. Faço isso. E aqui, eu vou fazer mais três. Da mesma forma, olha. Uhum. Um, dois. E três. Já mais três aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, vou vir pra cá. Aqui, eu vou fazer também. Um, meio. Três. Um, dois. E vou fazer mais dois. E não precisa cortar a fita, olha. Olha, segue adiante, olha. Aqui o avesso, vou sair aqui onde eu quero fazer mais três. Agora, vou sair cá na frente, onde eu vou fazer mais três. Aí, apertei esse aqui e já saí cá na frente. Agora, vou só olhar, olha, não ficou torcida. Então, é isso aí, ó. Mas, esse trabalho, a vantagem é que a gente tem como criar o próprio desenho. A gente não tem que copiar de ninguém, nem tá... A gente vai fazendo e vamos criando, não é? Basta aprender os pontos. Eu tive uma altura que, há uns quatro anos atrás, eu fiz umas 30 toalhas, mais ou menos. E coloquei as fotografias no Facebook. Teve uma pessoa do Brasil que fez um comentário, denunciou minhas fotografias todas, dizendo que as... Pronto, que os desenhos, que os trabalhos eram dela, não sei o quê. E eu fiquei mesmo horrorizada. Como é que a pessoa pode fazer isso? Olha aqui, pessoal. Está pronto o meu trabalho. Espero que vocês gostem. O meu muito obrigado. E até o próximo, se Deus quiser.